Vamos lá, vamos lá. Primeiro do ano, eu quero ver quem tá disposto. Vamos embora? Vai lá, Maria. Vamos lá. Vamos lá. E matar a minha saudade. Eu vou na estação das tocas. Vou ver o reparo no estádio. Vou sair à noite com os amigos. Eu vou me jogar. Eu vou lá no magal das raças. Vou no forte do precepio. E depois do ponte, do ponte, se for lá, eu vou tomar. Mas quando eu chego, vou parar. E vai, 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 vai. Eu vou tomar no tacacá, dançar com ti, brincar de voar. Mas quando eu chego, vou parar. Me sinto bem. O tempo voa. Eu vou tomar no tacacá, dançar com ti, brincar de voar. Pois quando eu chego, vou parar. Me sinto bem. O tempo voa. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Caramba, olha o espacate, mano. Agora o espacate. Quero ver quem consegue fazer esse espacate. Vai, Will. Faz o espacate aí, Will. Vai, espacate. Mostra a gente. Aqui, ali no chão. Olha, Will. Gente, como é que consegue isso, mulher? Você na mesma cara.